O que a gente quer não, se fosse assim, moleque, essa seria minha, ó. Faz tempo, Henrique. E olha, tem outra coisa, hein? Se as mãos do amigo aí tá cheia de calo, o bolso tá cheio de dinheiro. Obrigado, deputado Freire. Com a palavra o deputado Coronel Tadeu, pela liderança do PL. Obrigado, senhor presidente. Falando pela liderança do PL, nós vimos aí nos últimos dias o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva ofender os policiais. A República Eleitoral não viu maiores irregularidades ou irregularidades que pudessem confirmar o voto do Tribunal Regional? Eu vou acompanhar o voto do nobre relator pela procedência dos recursos ordinários. Porque, não obstante o rigor do cotejo analítico levado a cabo pela Corte Regional, que analisou os depoimentos de testemunhas, recibos, contratos, com atenção aos detalhes... Nós precisamos é que esses planos olhem pra isso, pra essa questão habitacional, de modo que, talvez vazios, no geral, é tal qual o tamanho do déficit habitacional brasileiro. Então, nós estamos aí com... São as responsabilidades... E essa pessoa... Ela tá em casa de rico, tá comendo o bom do melhor. Tá tudo bem comigo, então você esqueceu que eu tô casada com um médico. E por falar nisso, Flávia falou... Mas a Prico... ...de prisão. Celso e Cris. Obrigado, Pedro Paulo. Ainda no... Noivo. Verdade. Não é boa ideia. Ô, Marcelo, pode botar a mão assim? Noivo pode, né? Mógico. Mas Nelson, você tá muito recatado. Uma mulher... ...pagar a ceia de Natal, né? Pô! Dá até pra ir viajar um pouquinho pra praia. Ir ao mercado... ...fazer... ...e a opção, milhada que tengas. Assim, o que se pode... ...do Rio de Janeiro. Vimos agora, recentemente... ...as mãos dele. Eu me lembro que entrei num táxi, então... ...veio o gás paralisante e... Um táxi, misterio. Não sai tocando, vai... Patrick Peluca levantou a cabeça, dá pra ver onde ele ia fazer o passe. A bola correu demais. Que marquem, que marca atinge o Jelen Brown. Só três... Vitor Ribas com a gente. Ferreira, Glavi! Não falou García, la sacou Benevito. Rodrigues, Aut... Passagem Ferran, olha aí... A tentativa do Alba, a bola vai... Uma... ...o escopeta invadiu o Chicago Med. Pra trás! O Abner trabalha intermédio, tira defensiva com o Matheus Felipe. O Broch diante dele. A China, né? A Disney, não é só boxe, ele acompanha toda... ...favoritismo, todo... Olha aí, já fui pras pés, vai derrubar de novo, não tem... ...que lì trovano anche um modo de... ... ... ... ... ... ... ... ... Tem um pão de massa de pizza e almôndega no meio. Tem um pouco da acidez doce do molho de tomate e o salgado do queixo. Olha, eu peço desculpas desde já, mas é a almôndega mais suculenta que eu já comi na minha vida. Se ficar azul, é cocaína. A porta da frente, essa é a sala que a gente vê. É. É. Devo usá-las como isca ou jantar. Que o corpo começa a produzir anticorpos, ou seja, atacar o próprio corpo. Pode ser. Era esse o objetivo. A gente só estava tentando dobrar nosso investimento. E... Eu tô tão animada pra me ver depois da cirurgia, porque seria uma pessoa totalmente... Cada dia, traz um novo desafio. E tudo nega... O Atum Azul Rit Esquivelmente Especialmente voltado para quem é fã de verdade do inverno. E que só vendo pra crer. O Hotel Aurora... Os macetes estão perfeitas. Porque são guardadas separadamente em frascos de comprimento. Então dá parabéns pra vocês por terem aceitado esse desafio. E vão... Eu queria dar os parabéns pra vocês. Eu queria dar os parabéns pra vocês. Eu acho melhor colocar aqui. Black. Ah, quase esqueci de falar com você, Trunks. Você viu a filha do Gohan? Ela é uma graça. Ah, ela é sim. E eles pareciam muito felizes. Eu não sei... Sejam amigos de Vegeta. Todos eles usavam as mesmas armaduras. Droga! Como vamos conseguir roubar as esferas do dragão desses caras? Não sei... Tá bom? Você... Eu queria um experimento diferente. Mas acho que aí é demais. Seria legal algum experimento mais... Mesmo sem precisar. Porque a qualquer minuto eu aposto que a minha equipe vai entrar aqui e dizer... Capitão Man... Aqui estão. Capitão Man... Aqui estão. Ah, bem na hora. Quem você trouxe? Não quem, mas o quê? E sabe o que são? Azinhas! Deviam estar... Isso que precisamos trazer o Danny de volta pra baixo. Comida, a mente se torna extraordinariamente aberta. Ele sempre se metia em confusão. Tava sempre brigando com a mãe. Não, 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 não. Esse aqui é o meu quarto. Eu posso fazer uma ligação? A intenção para ligar é conquistada com um bom comportamento. Não pode... Imediatamente me apaixonei pela ideia de interagir com... O que é o meu quarto é o meu quarto? O que é o meu quarto é o meu quarto? É samba que você terá. Beleza! Ah, oi! Nós temos uma aula e sete com o senhor Rococo. Eu lamento informar, mas o senhor Rococo não está mais com a gente. Tentamos sair assim, ajudando a força do mar. Eu sabia que você era especial. É impossível. Eles são engraçados, eles são assustos, eles são desafiadores. A escrita é sempre ótima. O que é o meu quarto é o meu quarto? Eu sou o meu quarto. Eu sou o meu quarto. Ele é do FBAI. Isso deve ser um... Desafia os limites. Oi, eu sou a 1, 2, 3. Nós... Vamos... COBERTURA DO CARLITO COBERTURA DO CARLITO MONSTRO! Mr. N! Vamos ver quem se esconde por detrás dessa máscara! E um homem jovem... Ter um cachorro... Eu não... Só vou pular... Sob essa... Me ofereci para vir para cá. Há dois anos para cuidar da... Cabelo e tirar o seu soco. E segue à risca a regra de ouro. Ela não vai se casar com um desses meninos brincalhões. Eu não uso mais cocaína, mas fica parecendo desperdício. Podíamos pôr num... O que só vai se manifestar... Peter... A sua... É um pouco mais grossa do que eles gostariam. Aí ele chega aí e pergunta como é que foi. Aí... Ah, não sei se você vai me falar realmente que aconteceu. Por que você fica fazendo esse mistério todo? Não, não é que é mistério. É meu jeito. Você pode estar lá por um... Uma leitura da 14ª emenda constitucional. Então, garantindo assim a decisão própria de, por exemplo, acabar com a gestação. A 14ª emenda constitucional, Márcio, já foi usada, por exemplo, em casamentos de pessoas do mesmo sexo, em direito a... O motorista estava no nome de uma mulher que faria um trajeto de 650 metros por duas ruas aqui deste bairro. A polícia ainda investiga se os bandidos entraram no carro depois que a vítima deixou a mulher ou se eles embarcaram no lugar dela. Uma garota de 12 anos foi assaltada num prédio de Brasília. A menina chegou a ser derrubada pelo criminoso depois de... A menina chegou a ser derrubada pelo criminoso, mas também... A menina chegou a ser de 1,5 mil 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 milhões de reais. A menina chegou a ser da 100 mil mil milhões de reais, mas também a 100 mil mil milhões de reais. A gente chega a ser da... E a ser da 100 mil milhões de reais. E outros dois, segundo a PM, fazem essa mulher em cativeiro... O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o alto comando do exército e vários ministros militares. O presidente participou de duas reuniões... ...living with the... ...living with the time... Já kicea todo o tempo e depois... ...depois... A CIDADE NO BRASIL 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 Em relação a não saber lidar com o outro, amanhã A caminhonete em que eles viajavam Em Orleans, no sul do estado Polícia Aqui no Otágio Na cidade de Pedras Grãs É considerada a mais importante da Câmara De um córrego a caminhonete em que eles viajavam Ano na torrude A torrude O swing É a tipo de bola El ser realizado O 합 take-down O puto O tanto Benio Benio Libertad Ataquei pelo lado esquerdo com o seu lateral Seja a favor Ela é pesquisadora, assistente técnico de pesquisa do Instituto e vai trazer mais detalhes para a gente Boa tarde a todos é um prazer estar aqui o Instituto de Zotequia fez uma parceria aqui com a Expo Zebu, pra gente analisar a qualidade do leite dos produtores dos animais que estão participando do torneio leiteiro então não é importante só a quantidade de produção desses animais mas também analisar a qualidade do leite que está sendo produzido. Certo Lívia, e como que vocês analisam essa qualidade? Ah sim, a não tem gente as vezes né, que a gente temperaturas abaixo de dentro de cada uma dentro de um saco para cadáveres o homem era perdão né, porque você vai sonhar exatamente coisas que você estava vivendo sua propaganda continua nas redes sociais alteração de estatuto e foi feito isso é verdade ou a gente está equivocado? não, nós estamos equivocados isso é já tirou então eu ótimo, faça aí certo nem o brilho das estrelas nem a lua nem o mar nada disso se compara do shopping ela tem uma igreja aí os cones representam pedestres também os ciclistas e outros motoristas e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Bem estar de nossas crianças e da Tira dessa depressão Afinal de contas, eles são uma raça guerreira Agora, a Serra Catarinense entra para Em você me cegou da verdade E associando com o uso do álcool que pode Afeitar todo o organismo É fácil, rápido, de graça e não precisa Sair de casa Com a justiça Ações Então, vamos Um gás É um antídoto Para o jogador mais dominante da NBA O rival June Holiday Para resolver aqui estes problemas do ataque Em termos de uma parte inteira Há muito, se calhar, que não viemos Yanis ser anulado assim Não é? Como ele está a ser É verdade Dylan Brown já tirou o Pat Conantan da frente Então, ninguém quer lançar Extrapasse, demasiado extrapasse Uh, que finalização do Horford A presença Corrida fenomenal até agora Para Willpower Chega ao top 5 Próximo avô É o espelho Que tem a conta Pedro, o taco Corrida fenomenal até agora Que os revendedores arredondassem para Quando eu estou fazendo Sua própria trajetória Como O apoio Que estão Festinha na casa do Vini hoje Depois do expediente Traz esse sentimento de abandono E aí aproveitaram, né? Gosto pela prosa Então é isso O preço do litro Acima o preço do litro Optou-se Áudio número 87 Áudio número 87 Ó Deles Estão tudinho, meu amigo Eu trouxe tudinho E não é melhor Porque só paga a metade É só na metade É, o gasto é menos Mas estão comigo E estão bombando lá na casa Na verdade A gente ensina eles A contar piada A fazer paródia A gente prepara Felice ao nosso Resolver se arredondar É, sem nenhuma Sem nenhuma hesitação Ele não deve ficar muito tempo Na segurança máxima Porque a nossa lei De execuções penais Não consegue nem manter Chefes de traficantes Chefes de facções De narcotráfico É, altamente perigosos Em segurança máxima Por muito tempo Chef Cabral Estão trabalhando muito bem Fica tranquilo Pode deixar comigo Não, não, não viu ali O árbitro não viu Tem que vir aqui na TV Pra ver Eu acho que ajeitou também Milu? Ah não Que bom 0,3% Globo Globo Olha só Tudo De mar As mulheres E regularização fundiária Acreditamos Que a mulher É o alicerce Da família E quando a família É forte A nação É forte Você mulher Felice Ao progressistas Que sem documentos No Brasil De regularização fundiária E espero que esta vez Ganhou na primeira Ganhou na segunda Sobrou no Pedro Tira dali Relaxar Pedro Picks up his first stage win of the year Dizem-te que um gigante Estás Mais tarde a recordar No Chile Boa tarde a todos, hoje é um dia especial, é o dia